O plenário do júri no Fórum de Linhares ficou tomado por populares e por acadêmicos dos cursos de Direito e Faculdades da região. Imagens em vídeo não foram autorizadas no interior do plenário. As atenções se voltaram para o julgamento do processo contra o policial militar aposentado Edemir Barbosa e o agente da Polícia Rodoviária Federal, Robson Hélder do Santo Silva. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de terem agido com excesso de força e com abuso de poder contra o vaqueiro Jovino de Jesus Barbosa, morto a tiros em plena BR-101 em Linhares no ano de 1997. O vaqueiro tinha problemas mentais e teria apontado uma faca de cozinha para um dos agentes ao ser chamado a atenção por estar olhando para dentro de uma das viaturas. O julgamento começou com cerca de duas horas de atraso. Nós tentamos, mas não conseguimos gravar a entrevista com os procuradores nem com os advogados dos dois envolvidos no caso. Uma das filhas do vaqueiro Jovino prestou depoimento e disse que o pai, apesar dos problemas mentais, estava sendo medicado e não era agressivo. Um especialista em direito ouvido por nossa reportagem explicou o motivo de tanta demora num processo como esse. Na visão da população, um tempo bastante extenso e de fato é. O ideal é que não fosse esse tempo todo. O processo penal estabelece algumas fases de processo e que há uma necessidade de se cumprir alguns princípios do direito. Existe uma máxima no direito que diz o seguinte, é melhor um culpado solto do que um inocente preso. A justiça busca trazer a todo instante a proteção da inocência das pessoas. Em respeito a isso, a nossa Constituição garantiu o princípio do devido processo legal e da presunção de inocência. Isso faz com que também seja contemplado um outro princípio da ampla defesa. Então quem é acusado desse tipo de crime passa numa primeira fase, no juiz singular, ele vai fazer uma análise e ao final ele faz um julgamento, que é um julgamento no qual sai uma sentença chamada sentença de pronúncia. Ali o juiz vai dizer, há indício de houver crime contra a vida ou não. Se ele dizer que não, ele inocenta o acusado. Se ele achar que sim, ele encaminha para o júri ou outro juiz vai acompanhar. Os policiais envolvidos na morte do vaqueiro Jovino jamais ficaram presos. Edemir Barbosa, que na época era sargento da PM, continuou trabalhando até se aposentar como capitão. Já o servidor da PRF, Robson Hélder dos Santos, acabou exonerado, mas por causa de outro processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.